Talvez a solidão não seja assim tão ruim E mesmo te amando eu consigo sumir Eu vivo me arriscando em lances incomuns Na hora que notar eu já não tô aqui Eu saturei das mentiras que cê conta Você diz que o braço apronta agora Vou te dar motivo pra chorar, vacilou Agora se faz de tonto, vai ter que me ver com outra Tem desculpa se eu te magoar Vai ter que me ver vivendo, penso a na treta E você sabe, penso o que quiser de mim Se eu te magoei, tá na minha natureza E tem várias sarro em mim Joga um pouquinho, um pouquinho pra mim, um pouquinho pro mim Joga um pouquinho, tem várias sarro em mim Joga um pouquinho, um pouquinho pro mim Joga essa pra mim, e tem várias sarro em mim Para o cara dar na cabeça por um manifesto que não quer compromisso Desiludido o amor, achar o mar que presta, hoje tá difícil Quanto isso eu vivo, aproveito o melhor da vida Ela põe fogo nem combustível, o bagulho feio, eu peguei sua amiga Já que cê não liga Já que cê vive da minha vista no chalézinho Com dois mano e sete mina Já que cê é do crime Já que cê é bandida Minha vista no chalézinho Com dois mano e sete mina Lá de vipes que tem a tropa do avanço No plaquinha, tô com a mais linda Ela deu em cima, eu tô com sorte Hoje é no meu nome a roletinha, deixa eu poste Hoje é no meu nome a roletinha, deixa eu poste Hipócrita, fala que me ama e que me odeia Assim não dá, quantas mentiras vou ter que escutar Eu não quis fugir, você quem fez ser assim Pra você nunca mentir, vai ter que aceitar Eu não baile sim, bonito e arrumadinho Todas jogam pro pedrinho, vou ver qual que vai sentar assim Joga um pouquinho, um pouquinho pra mim Um pouquinho pro mim, joga um pouquinho Tem várias salas no imi Joga um pouquinho, um pouquinho pro mim Joga assim pra mim Tem várias salas no imi Joga um pouquinho, um pouquinho pra mim Um pouquinho pro mim, joga um pouquinho Tem várias salas no imi Joga um pouquinho, um pouquinho pro mim Joga assim pra mim Tem várias salas no imi Paraná, paraná